E aí galera beleza? Vamos voltar aqui com a nossa série de Martha is Dead. Galera, eu pretendo fazer uma coisa diferente hoje tá? É, presta bem atenção aqui no que eu vou falar agora, que quem não presta atenção e não apertar a porra do sininho não vai ver. Eu vou tá postando três episódios hoje tá? Vou postar um meio dia, um às cinco da tarde e um às dez da noite. Beleza? Então vambora que eu tô afim de zerar esse jogo. No vídeo passado a gente tomou aquele tirão mano e a gente veio parar aqui em casa. Vamos continuar aqui e ver o que que rola. Opa. A película 200 iso. Quando fora não tem tanto soli, trabalha bem. Só graças a Deus a garota é salva. O movimento político antifascista aparece atualmente a única razão dietro a tanta codardia. A avançada das trupe neozelandeses procede lentamente. Depois da batalha de Pogibonsi de 1918, infatti, são ainda lontanos da Tabarnella e Valdipesa. A resistência das trupe tedesca no território colinário toscano é extenuante para os invasores. Caramba, mano. Colocaram a culpa nos partidianos. Nos caras antifascistas que estavam lá brigando com os alemães. Colocaram... Esse número a gente já tinha visto, creio eu. Vamos vir aqui no... Aqui fora. O quadro da mãe tá diferente, não tá? Se é que só um quadro da mãe, né? Pode não ser um quadro da mãe dela. Vamos subir aqui? Nada aqui pra pegar, nada pra mexer. Beleza. Os pais dela nunca estão em casa. Os pais da menina. A gente nunca... A gente só viu eles no começo do jogo. Quando a irmã tava morta. Quer dizer, a irmã tava morta, né? Vambora. Vamos descer. A gente até agora não achou a chave pra abrir aqui nossa casa. Nosso quarto. Beleza. Vamos ler o jornal como a gente sempre lê. Né? Tentato omicidio alla Romola. Dopo l'omicidio di Giulia Cappa, é hoje la sorella gemella a essere vittima di un novo tentativo di omicidio. Nossa! Lo stato di salute della giovane, ritrovata dalle truppe tedesche, non desta preocupazioni. Il movimento politico é sempre più chiaro. Mas não é andata così. É tudo sbagliato. Mi ha trovato la mamma e i soldati tedeschi mi hanno sparato. Melhor tacere, probabilmente. Nessuno crede mai alla verità. Caramba, mano. Mentira pra caralho. Decreto. O uso de bicicleta está proibido. Coordenanza. Divieto di circolazione delle biciclette. Negli ultimi giorni ciclisti hanno nuovamente sparato nella pubblica via contro appartenenti delle forze armate italiane e controcivili. I contraventori saranno poneti a termine della legge marziale germanica. Caramba! Anche a Firenze la guerra incomincia a farsi sentire. I prodotti cominciano a mancare. Il pane basterà ancora per qualche giorno. I prezzi salgono vertiginosamente. La carne si trova a 100-140 lira al chilo. Il gas è stato tolto. Manca il carbone. Beleza! Tentato omicidio alla Romola. Ah, não. Di novo? Isso aqui é repetido. Vamos ler isso aqui. Acabou, mano. Não tem mais nada pra ler no jornal. Cara, eles mentiram, cara. Mentiram sobre o que aconteceu com a Giulia. Com a... É. Giulia è... Ma se alzo la cornetta e sto zitta, dall'altra parte parleranno e io potrò capire chi è. Vamos atender o telefone, então, né? É só a gente non... É só a gente non falar nada. Pronto? Signora? Mi sente? C'è qualcuno? Signor Eric? É la tata. Con lei posso confidare. Papá! Tata! Ciao! Sono io! Pronto? Ma... Sia benedetto il Signore. Sto sognando o cosa? No, non stai sognando. Sono proprio Giulia. Oh, mio Dio! Giulia! Passerottino mio! Che gioia! Scusa se... Ma ti credevo morta. Ti ho vista morta. É una gioia così grande che... Devi spiegarmi, passerotto. Cosa sta succedendo? Raccontai alla tata tutto quello che era successo. Era triste per Marta. Era conto tutto. Ma felice allo stesso momento. Era con me che aveva un rapporto speciale. Gli spiegai che volevo provare a incontrare la dama bianca. Anche se sapevo che era una socchezza. Ma lei non mi trattava mai da socca. Anzi. Mi spiegò come avrei dovuto fare per incontrarla. Era una cosa complicata. Segnai tutto fedelmente sul mio diario. Chissà. Forse lo fece solo per tenermi impegnata mentre decideva cosa fare, chi avvisare. Non lo saprò mai, perché quello stesso giorno i bombardamenti colpirono la villa. E lei morì. Morivano tutti. avremmo dovuto esserci noi in quella casa e invece... Povera tata. Caramba! Caramba, mano! Ciao, tata. Ti voglio bene. Ciao, amore mio. credevo di averte perso. Stai attenta, passerotto. Acabò. È, mano. Agora posso usar o telefone para fazer ligações. Beleza. O que é isso aqui? Cigaritos? Ah, beleza. Levaram a Marta embora. Levaram a nossa irmã para a catedral. Tá, é o seguinte. Esse quadro é o da carta que eu fiz a previsão. Não tem nada aqui. Eles têm um cachorro, mas o cachorro não está dormindo aqui. O cachorro nunca está aqui para a gente ver. Vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer ligações, né? Vamos lá. Vamos lá. Aham. Aham. Cadê? 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 6-9-3-4. Vamos ligar. 6-9-3-4. 9-9-4. Sim, Lapo é morto, eu sou... Não, não, não falarei, não temos que saber quem você é. Se você tem esse número, significa que Lapo quer que seja você a completar o seu trabalho. Um cavo telefonico na casa de Eric K deve ser pegado. Um vai à casa, o outro, suponhamos, é ligado a uma base segreta, e é aquele que vai pegado. Se você puder ver os solos explicamentos de forças tedescas, comunicá-lo imediatamente. Não usamos mais o telefone, este número é pericoso, procurá-te um telegrafo. É mais seguro, espero que você o saiba usar, ou se você deve inventar algo, é importante. Frequência X, antes do mensagem telegrafa, país em fiamme, para identificá-te. Chiudo. Viva a patria, viva a liberação. Caramba! Você vai sabotar e fazer a espia? Não sei. Meu pai é tedesco. Sarebbe como tradirlo, anche se lui stesso odia questa guerra. Ma Lapo e quei ragazzi. Se posso salvar la vita a qualcuno, forse dovrei. Ou forse posso parlarne con il babbo. Lui saprebbe consigliarmi. Io di queste cose non ci capisco niente. Ma cosa ti è venuto in mente, Lapo? Meu... Ajude os guerrilheiros, ou revelo o plano pro pai? Cara! Ah! Ah, sim. Essa é uma decisão bem... Cara, ajudar os guerrilheiros, isso pode atrapalhar... Ah, cara, eu não sei, mano. Ajudar os guerrilheiros pode foder a família inteira, cara. Eu vou revelar o plano pro pai. Decisi di raccontare tutto a mio padre. Gli volevo bene. Non potevo fare una cosa simile di nascosto. Io non ci capivo niente di queste cose. Avrei agito senza sapere quel che facevo. Mi disse di assecondare le richieste e riferire tutto a lui. Poi aggiunse di non mettermi nei guai, come fanno tutti i padri. Per tagliare il cavo mi serviranno delle forbici affilate. Quelle da sarta dovrebbero andare bene. É, tesoura eu já tenho. Então, mano. A tesoura eu já tenho. Pra cortar. É... Eu acho que, sinceramente, contar pro pai é melhor. Senão, assim... Contar pro pai não é tão bom, mas... Mas pelo menos eu... Pelo menos eu salvei. Impedi a família de se foder. Comando alemão. Armarinho. 6987. Cara, eu vou testar uns números aqui no telefone. Sinceramente. Vamos dar uma olhada aqui. 6... 9... 8... 7. Agir como a mamãe ou agir como a amiga da mãe? Vou agir como a mãe, vai. Eu sou a Ana L. Uma cara amiga de Irene K. Irene me falou de ela. Como posso serle útil? Ah... Encomendio tessido? Que essa informação? Irene me está preparando um vestido. Volevo sapere se quel tessuto rosso e nero, così bello e vivace, é stato acquistado da lei. Ehm... O que é que ela? Capisco perfettamente, Maria. Lo chiedo solo perché volevo ordinarne qualche altro metro, senza che Irene si sente in dovere di sacrificare il suo per me. Me scuse, signora Ana, alla prudenza. Lei capirà. Por troppo non abbiamo più quel tessuto. Lo avevamo preso su ordinazione della stessa Irene. Ok. Me dispiace. Tá bom. Tem mais coisa no diario aqui. Daqui a pouco eu olho o diario. Deixa eu ver mais número. Ah... Polícia, 6978. Por que eu ligaria pra polícia? Mas vamos lá. 6... 9... 7... 8... Comando dei carabinieri di San Cacciano, mi dica. Pidi informação. Salve. Chiamo per avere informazioni sull'andamento delle indagini sull'omicidio di Giulia Cappa. Attenda un momento, prego. Lei chi è, signorina? Se io agir come Marta? Ela è surda. Voi agire come a mamma. Sono Irene Cappa. La madre di Giulia Cappa. Signora Cappa? Mi scusi, non l'avevo riconosciuta. E iam achar que não era porque era surda. Doutor, Donatilo, comando alemão. Um... 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 Vamos ligar pro... Doutor 6593? Um... Nono ora. Ah... Ninguém atende. Tá, vamo lá. Pera. Eu disse que é errado? Ah, não. Donatilo. Ah... 6938. Vamo lá. Três... Oito. Beleza, não tem nada pra falar pra ele. Comando alemão. Um, um, oito, cinco. Nossa, será que é uma boa ideia ligar pro comando alemão? Eu vou ligar, vai. Vamo ligar e ver no que que dá? Um... Um... Oito... Cinco. Nossa, vai dar merda. Ah, é o papai, então. Comando alemão é papai. Beleza. Vambora. Vambora, galera. Vamo ler o diário. O jogo mandou ler o diário. Tira que lê o diário. Agora eu sei como fazer a encontrar a dama. A tata me explica tudo. Devo provar a encontrarla la mattina presto, quando cê a neve, ou tudo será stato inutile. Effetivamente, la legenda lo diceva. Pôr. Uno. Devo rievocare la sua perdita mettendole in contatto con il suo amato. Per far questo, la tata dice di cercare la tomba nel bosco. Ma ci sono tante tombe. Il babbo dice che le foto IR vedono quello che l'occhio non vede. Magari vedono anche i fantasmi. Niente di strano. Sto cercando di contattarne uno, dopo tutto. Che pazzia. Due. Una parte di me deve entrare nel suo mondo. Va bene anche una ciocca di capelli. Mi serviranno le forbici, quando sarò lì. Tre. Serve un oggetto di collegamento tra il suo mondo e il mio. Non so cosa fare. Qualcosa mi verrà in mente quando meno me lo aspetto. Ne sono certa. Quattro. Per comunicare con lei dovrò usare i miei tarocchi. Incontrerò la dama sull'isola dove venne giustiziato il suo amante. Caramba, mano. Caramba, beleza. Beleza. È só isso, è só isso. È, a gente vai ter que contattar a dama... A velha lá, ma... A velha non, né? A dama... Preciso cortar o cabo, né? Mas peraí. Despedir da mia irmã. O amante. Ah, beleza. Tem que haver um nevoeiro, é essencial. O cabelo. Aham. Ok, mano. Ok. Tá. Vamos... É... Olhar no mapa. A gente tem que cortar. A gente tem que cortar. Vamos cortar logo agora os... Vamos vir aqui embaixo primeiro? É tudo lá fora, os fios. Não tem nada aqui dentro. Vamos dar uma olhada lá pro outro lado. Ou a gente se despede da irmã primeiro? Vamos se despedir da irmã primeiro? Cadê? O último adeus. Vamos se despedir dela, vai. Ih, mano. Ih, mano. Aquele corvo que matou o passarinho. 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 Povero piccolo É morto Poverino O seu posto é a fianco de Marta Ok Vamos pegar o passarinho aqui e colocar do lado a irmã Tem coisas aqui pra gente ver O que é isso aqui, é uma carta? Não dá pra pegar ainda porque eu tô com o passarinho na mão Vamos dar pra irmã Ecco Marta Questo é o meu cuore Portalo com te Inizio a capire quanto devia ser dolorosa a tua condição Não poder comunicar é sempre mais difícil Ti envidiavo E não vedevo a sofrência em que vivevi Não capivo o teu coragem Mi manchi da morir, Marta Eu não sou degna de vestir os tuos pão Beleza Vamos dar uma olhada aqui Não tem nada aqui Tipo, só tem Eu pensei que a gente fosse encontrar a chave aqui do quarto aqui Mas não tem nada aqui Comune de San Casciano Provincia de Firenze Certificado de morte Dal registro degli atti di morte di questo comune Al número 174, parte 3, serie 12, dell'anno 1944 Risulta que o dia 16 del mese de luglio Del ano 1944 É morta Giulia Cappa Residente in via per Cerbaia Que era nata in La Romola Il 26 febbraio del 1923 E chiara figlia del generale Eric Cappa Nonché di Irene Cappa Alle esequie provvederá Don Attilio D E alla sepoltura L'ospettabile signor Alberto M Presso il cimitero della Romola Numero di telefono 6537 L'ufficiale dello Stato Civile Generale Galeazzo T Beleza Temos mais um telefone Que que tem aqui? Poca firme per il mio funerale Se si fosse saputo che era Marta Ce ne sarebbero state tante di più Anche questo ti ho tolto Eh mano Temos o ultimo adeus A nossa irmã Oh corvo E ai Eu tenho que seguir Pera ai Apareceu agora Siga o corvo Ah meu deus do céu A musica mudou galera Ah que pariu Corvo Oh Que que é isso? Que que é isso aqui cara? É lo stesso vestido Di cui ho trovato Un brandello Nel bosco E infatti é strappato Era dela mamma É um pedaço de vestido Igual que a gente tirou Uma foto Iniziai a sospetar Que la mamma Potesse essere Que envolta Nell'omicidio Di Marta Perse in questi pensieri Passarono le ore E mi dimenticai Completamente Della cerimonia Quando me ne resi conto Era sera E stavano Já portando Il feretro Verso Il cimitero Caramba Non mi aveva Mai amata Lo sapevo Bene Ma non avrei Mai immaginato Che Era Stata Lei Non riusciva A crederci Ma Tutto Tornava A lago Lei aveva Dato Prescontato Que eu Fosse Marta Porque Era convinta De Aver Ucciso Caramba Mano Já Passou Tempo E eu Não fiz As Outras Coisas Tis La cerimonia era finita Eu precisava sentir-me viva, de voltar a existir. Cosa succede qui? Giulia? Sei tu? No, non è possibile. Marta non ha mai suonato. È sorda. Eppure, no. Questa è una pazzia. Dio mio, ma allora Marta? Ho capito tutto. Ora tutte le attenzioni sono per te, giusto? Eri gelosa, vero? Perché lei era una ragazza stupenda. E tu sono una piccola inutile sgualdrina. Come hai fatto a convincerla? Ora ho capito. Ma lei, lei ha parlato. Io, io, no, no, non torna. Ma io ti faccio rinchiudere il manicomio, sai? Ora basta. Pagherai per quello che hai fatto, maledetta pazza. Ti tortureranno per farti uscire i mostri che hai nella testa. Vedrai. Caura. Hai fatto qualcosa? Io dovrei aver fatto obiettivi prima di farla? Os seus palavras eram lames afiladas. Tivei a dizer-lhe que não era eu. Levei ver as fotos que me escogionavam. Mas ele se furia mais mais, me dando de uma paz. E depois... Poi cominciou a picchiarmi con tudo que lhe capitava sottomano. Chiusi gli occhi e cominciou a farsi spazio in me l'ennesima ombra. Riaffiorarono dei ricordi. Non ricordi di fatti accaduti. Quanto piuttosto di sensazioni di quando ero piccola. Erano spaventose, la paura di una bambina. Nonostante tutto, mi incamminai nel bosco al mattino presto per incontrare la dama bianca. La sera prima mio padre aveva cercato inutilmente di consolarmi. Parla-me, Giulia. Lo sai che ti voglio bene. Voglio solo capire che cosa è successo. Sono contento che tu sia viva. Anche se abbiamo perso Marta. Tua madre era sotto shock. Non voleva farti del male. Nossa, cara. Passou o tempo, cara. Olha a merda. Eu não fiz o objetivo, passou o tempão. Cinco dias depois da morte. A gente vai ter que ler. Aqui, pariu. Deixa eu ver os objetivos aqui. Aham. Aham. O amante meu... Ah, tá. Beleza. Tirar uma foto da sepultura da floresta. Encontrar a chave. É. Os objetivos ainda estão... Pera. Hoje é dia 20 ainda? Tá. Acho que ainda não passou tanto tempo, não. Aham. Meu objeto... Eu tenho que fazer a parada do telefone, não tenho? Cabo de comunicação. Corte o fio. Ah, é aquele telefone lá... Pera. Cabo. A bicicleta. Cabo de comunicação. É. Vamos lá no cabo de comunicação. Caramba, mano. A mãe descobriu agora, né? É, a mãe dela descobriu agora o que ela fez. Que merda. Vamos subir aqui, vamos cortar. Nossa, isso não é nem um pouco seguro, cara. Vamos lá. Qual que é o cabo correto? Um carro armado tedesco sulla strada cheva in paese. Il babbo avrà chiesto un presidio dopo tutto quello che è successo. Dovrei segnalar nella posizione via telégrafo. Nossa, tem um tanque ali. Tá bom. É... Eu não tenho como saber qual é. O jogo só me dá a opção de cortar. Este cavo va verso casa. Quest'altro prosegue e quindi dovrebbe essere quello giusto. Cara, e se ela tomasse um choque? Beleza. Vamos descer. Adesso non resta che raggiungere il telégrafo nella stalla. É, o portão tá fechado, ó. Não posso nem sair mais. Vambora. Bom, mas eu fiquei agora meio... Chocado, mano. Tipo... Então agora nossa mãe sabe. Nosso pai sabe. Fudeu, tá ligado? O que que vai rolar agora? Vambora pro telégrafo. Eu dei mole. Eu podia ter pego a bike. Eeeh! O animal tá morto! Que isso, cara? Que que tá acontecendo aqui? Por que que tem tantos animais mortos aqui? Por os caras, os revolucionários, mataram os animais? Ieeh, mano. Nazi fascista de San Palazzo. Nazi fascista, Arrogo. Che ha potuto fare questo? Cosa c'entravano queste povere bestie? Caralho, mano. Mataram os animaisinho, tomando rabo. Que isso, ó, porco. Com'è que vai fazer insulina agora? Sembra sia stato ucciso con un coltello. Que sia un avvertimento. Caralho, mano. Mataram poco. Caralho, mata... Ó, cocô da vaca. Mataram a porra toda, velho. Olha a galinha, elas... Caralho. Tadinha da vaca. Não tem nem culpa. Porra, mataram a mimosa. E os coelhinhos aqui dentro? Não tem nem coelhinho mais. Il generatore. Di questi tempi é importante. La luce va via spesso. L'hono spostato qui dalla casa. Il telegrafo deve essere nascosto em esses contínuos para o mangueiro olha só devo iniciar o mesmo com a palavra em código paese em fiamme depois o carro armado era só na rua aquela vicina a casa devo escrever algo assim Beleza, eu tenho que falar sobre o tanque, selecione as palavras para criar uma mensagem, estrada, tanque, em chama, general, foto, rio, depósito, poste, posicionado, entrada, perto, putz, estrada, tanque, posicionado, seria isso? Caralho, mano, estrada, estrada, tanque, posicionado, hum, acho que é isso, cara, vou mandar, tem que ter coisa bem simples, tá ligado? Tem que iniciar tudo em código? Tá, peraí, código, é câmbio, não é? Câmbio, cadê? Cadê tanque? Câmbio, tanque, posicionado, estrada, acho que é isso. Que código? Tá bom, câmbio e desligo, acho que vai agora. Porra! Que código que tem que começar aqui? Não entendi, cara. Que código? Ahn, não entendi, sinceramente. Tem que começar em código. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair do telégrafo. Eu não entendi essa porra, não. Peraí, vamos ver. Vamos ver essa porra aqui, peraí. Cidade em chamas. Porra! Ê, porra! Eu não tinha lembrado disso. Cidade em chamas. Tá bom. Tá bom. Como é que eu escrevo cidade em chamas, caralho? Cidade em chamas. Tá bom. Era... Tanque... Cadê? 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 Tanque... Armas... Perto... Da casa. Vou botar isso. Vai junto passo, alla fine, per far capire que ho finito. Beleza, câmbio. Não. Não me sembra, chiaro. Te vogliono le parole giuste. Ah... Ah, o tanque tá na estrada perto da casa. Beleza. Ah, vamos remover aqui. Tanque... Ah... Estrada... Cadê? Entrada... Entrada... Perto... Cadê casa? Cadê casa? Perto... Cadê casa, velho? Aqui... Vai junto passo, alla fine, per far capire que ho finito. Tá botar câmbio no final. Aí, agora vai. Agora foi. Essa porra. Ah, meu Deus do céu. Tá... Acidente. Ho sbagliato la lunghezza del suono. Vamo lá. Reprovo quest'ultima parola dall'inizio. Vamo lá de novo. Beleza. Uai. Um traço. De novo. Não. Devo stare più attenta alla lunghezza del suono. Vamo certinho agora. Vamo lá. Ancora un errore. E de novo? Devo concentrarmi di più e pensare di meno. Vamo lá. Ora basta. Massima concentrazione e silenzio mentale. Se no, non ce la farò mai. Como que ho... Vamo que ho... Vamo que ho... Tá, vamo bora. Ah, porra. Oh. Vamo de novo. Vamo de novo. E aí mandei a mensagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. TG, mano. Agora eu tenho que decifrar, mano. Porra, agora eu tenho que decifrar essa merda? Não, não acredito, cara. Vamos lá. Três pontos, um traço, um ponto. Três pontos. Três pontos. O ponto é A, correto? Três pontos é A. Não, peraí. Ih, mano, fodeu, não vou conseguir fazer isso aqui, não. Vamos lá. Fodeu, cara. Nossa, só fodeu isso aqui. Vamos lá. Três pontos pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser R, pode ser U. O que é um traço só aqui que eu não consigo ver? Não é isso, cara. Não é isso mesmo. Confirmar. Não é isso, não. Quando você coloca um monte de palavra aleatória... Não é isso, não, cara. Tá, vamos lá. B, C, N, A, R. A... R. Não é isso, não. É... A, R, M. Armas. A, R... Não, cara. Fodeu, mano. Eu tô fudido aqui, mano. Quais pontos podem ser isso aqui, mano? Eu tô fudido aqui, mano. 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 Cara Não é isso Eu vou sair colocando palavra aleatória Pra ver o que que aparece Vamos lá Tem muita coisa errada Minha filha Cara, eu não vou ficar aqui o gameplay inteiro não Foda-se Depois a gente faz esse negócio de telégrafo aqui Eu não sei o código morse Não vou ficar aqui Depois eu volto aqui Vamos lá Vamos pegar as coisas pra poder se comunicar Com a Com o fantasma lá O amante Meu objeto pessoal Vamos ver Vamos ir lá no lugar Que tem esse objetivo aqui Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver Lado errado. Vamos pra lá. É por aqui que chega na base secreta. Quer dizer, no cemitério aqui. Vamos lá, vamos tirar. Ah, a gente não fez o tarô, né? Vamos fazer o tarô? Vamos lá. Baralha de novo. Vamos lá, adivinhação. Enforcado. Carro. Roda da for... Ok. Ok, se essas previsões fizessem algum sentido pra mim... Sei lá, mas vamos lá. Vamos tirar foto. Cadê? Vamos lá. Tripe... Esses filtros... Eu não sei se faz diferença. Acho que esses filtros não fazem diferença não. O jogo pede só isso aqui. Vai, cadê o flash? Não ficou? Ah tá. Escuro demais. Escuro demais. Escuro demais. Ué. Ué. Agora tá normal. Beleza. Acho que agora vai. Vai. Beleza. Tirei a foto. Agora eu preciso revelar ela. Beleza. Mas peraí. Vou precisar ir lá no lago de novo. Bora lá. Ih, mano. Névoa. Vamos no esconderijo que tinha aqui. Ver se mudou alguma coisa. Se descobriram ele. Se abriu. Não. Tá fechado ainda. Tá fechado ainda. Não tem nada aqui. Tá. Vamos dar mais uma olhada pra trás aqui. Anda pra cá. Anda pra cá. Eu tô indo certo ou eu tô dando a volta, cara? Ah, eu tô indo certo. Tem uma ilhazinha lá, cara. A mulher de branco deve estar na outra ilha lá. Vamos lá. Ih, mano. Tô com medo de... Eu vou pegar o barco? Meu Deus do céu. Acho que é melhor não pegar o barco agora. Acho que é melhor não pegar o barco agora, cara. Na real, eu vou voltar na casa. Na real, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar aqui. Opa, peraí. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. O meu vestido. Hum. É verdade. Beleza, a gente pegou o vestido, que era um dos objetivos. Agora, falta só revelar a foto. É isso, cara. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, cara. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu vou estar postando o outro às 5 da tarde. Beleza, então... Falou, galera. Isso foi Marta is dead. Presta atenção aí, galera. Liga o sininho aí, dá like e comenta aí, porque vai vir vídeo aí. Beleza? Então, falou. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL